Vê se eu posso com isso O chinelo é meu, você tá ligado nisso aí, né? Você tá ligado nesse proceder aí, né, moleque? O chinelo tá no meu pé No meu pé E você pegou pra você, é isso mesmo, brother? Da última vez que eu fui tentar tirar Eu tomei um mordidão no dedo E sangrou Ai, tomei, tomei, tomei Chama o Samu Ai, tomei, ó, ficou vermelho Tu tá ligado que o chinelo é meu, né, moleque? Tu vai pegar meu chinelo Então eu vou pegar teu osso Vai pegar meu chinelo Eu vou pegar teu osso Solta Solta Eu posso com isso, gente Solta Meu Deus do céu Chama o Dr. Pet Putz, pegou de novo Gente, o que que vocês acham? Eu tava falando com a Paola o seguinte O que que vocês acham Da gente fazer um vídeo E enviar pro Dr. Pet E com a força de vocês Com a força do canal Vocês irem lá nas redes sociais do Dr. Pet E botarem, marcarem o Kiko no Instagram E falarem Cuide, sei lá, alguma coisa assim Tipo Vai na casa do Luan Cuidar do Kiko do VDC Ia ser muito legal Eu vou caçar Eu vou caçar o Instagram do Dr. Pet E vou falar pra vocês irem lá agora no Instagram do Dr. Pet Imagina que legal o Dr. Pet fazer um programa Tentando transformar a cabeça deste cachorro Este cachorro que é dono de tudo Este cachorro que qualquer coisa que você botar Depois tentar tirar Ele fica dono Cara, ia ser muito legal Eu nem sei se o Dr. Pet ainda faz Faz programas Eu lembro que ele fazia participações na Eliana Mas eu não sei se ainda tá no ar o programa dele Mas mesmo assim Mandem lá no Instagram Eu vou caçar o Instagram Se eu conseguir achar o Instagram do Dr. Pet Eu vou deixar aqui Tá aparecendo agora Se não tiver aparecendo agora Porque eu não achei E se tiver aparecendo agora Vocês vão lá no Instagram dele Marquem o Kiko no Instagram Lá nos comentários Sei lá, vai na última foto dele Vamos tentar chamar a atenção do Dr. Pet Pra ele vir resolver o problema do meu cachorro Vamos unir as forças de vocês E tentar fazer o Kiko ser um cachorro melhor Porque eu não aguento mais Este cachorro Com cara de culpado Dono de tudo Arrebenta tudo Fica dono de tudo Que cai no chão Não aguento mais isso Ih, que é iludito Eu tô escutando um bebê chorando, hein Que bebê é esse que deve tá chorando, hein Ih, o bebê tá chorando Por que que o bebê tá chorando Vamos lá descobrir Por que o bebê está chorando Vem Vem, filho Vem, cara Bora Então vai ficar aí preso Tchau Vamos lá descobrir Por que o Guguel Chegou chorando aqui em casa O que está acontecendo Com esse Filhotezinho Bebê fofo O que que o neném está chorando E eu tô com o meu spinner na mão Tô viciado em spinner Spinner Eu fiz um unboxing E um review de todos os spinners que eu comprei Tá lá no canal Luana Víde TV Você pode ir lá conferir Bebê Tá melhor, criança? Sim Sim, com essa voz Nossa, tá muito quente Tô com um toque Nossa, tá muito quente Tá com a mão gelada quente E você? O que que tá vendo contigo? Ele tá muito picacendo Cara dele, fome Esse aqui não é pra você não Esse aqui é muito pesado e duro É, esse é pesado Guguel, te foi, meu filho Já falou de chorar, né? Você falou de chorar, né? Deixa eu só mostrar a fotinha Olha a fotinha De passar a foto do Guguel Honrado Borladobski E lá, Guguel Olha que Guguel Olha que Guguel Helicóptero Helicóptero aqui Anda no chão Nossa, você tá batida mesmo Seu rosto tá batido Seu rosto tá batido Pra quem não sabe A Manuela tava dodói Por isso que o canal Tá sem vídeo aí Em um tempo Manuela estava muito dodói Essa semana Eu fiquei a semana toda Verdade Tu ficou de cama Tossindo pra caramba Olha Guguel Olha Deixa eu pegar um Guguel Pega Guguel Se machucou Vem cá, Guguel Me conta Conta pra... Por que ele não pegou o meu também Pra mostrar no teu vídeo Conta as pessoas... Ué, não sabia que tava aí? Não Olha o da Manu Olha o da sua Pink Pink Olha Guguel Olha Guguel Olha Guguel Que maneiro Ele quer o amarelo Ih 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 Olha os Spinners Meira, eu contei O meu Spinners fica um minuto girando Ah, depende da força que você gira Esse aqui Depende da força Ih Tem um minuto Depende muito da força Vai dar pro maior fortão É o que, Guguel? Ih Ele é maior selecionado Guguel, sabe o nome disso? Você não vai falar Espíritas Putz Fala, Guguel Espíritas 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 Aqui, Guguel Olha Guguel Ué, que maneiro Olha Que maneiro Olha cara Que maneiro Bota um ventilador bem forte Bota no máximo Aí, ó, tá indo Tá indo agora Tem que saber a posição certa pra botar Olha a situação da criança Essa criança não pode ver a torneira Que quer abrir e ficar se molhando Olha isso, moleque Você acha isso bonito, cara? Para de gastar água Olha o seu estado, tá igual um pinto molhado Nossa, quando a Vênus vê isso Eu avisei ela Vênus, o Miguel tá ali se molhando todo Olha isso, mano Todo ensopado Meu Deus Ih, agora tá muito pesado Eita, ferro Pinto molhado Olha isso, cara Você tá aprontando muito Depois que fez dois anos agora Desinvestou, né, cara? Você é sinistro Ih, foi lá pra baixo o barril Vai Se secar, tá de noite Você vai ficar resfriado É, vai ficar resfriado Ih, agora Cara lá embaixo Como é que você vai pegar? Como é que você vai pegar agora? Ih, afundou Vamos Ih, virou um monstro Então o desafio está lançado Eu quero ver a força que vocês têm Imagina que legal o Dr. Betis Vindo aqui em casa E tentando fazer o Kiko mudar esse comportamento maluco O desafio está lançado Gente, mas só vai funcionar Se todo mundo for lá Tipo, se ele ver lá 4, 5, 10 mensagenzinhas Ele vai falar Ah, tá Mas se ele ver, tipo, mil mensagens Na última foto do Instagram dele Ele vai falar Gente, esse Kiko está precisando realmente de ajuda Então você vai lá nesse Instagram aí Que tá na tela Esse é o Instagram do Dr. Pet Você vai lá na última foto dele Você vai marcar Você vai me marcar Marcar o Kiko Vai falar Ajuda o Luan Que é dono do Kiko do VDC A melhorar os problemas dele Ele já está Sem saber o que fazer Por favor, Dr. Pet Vamos ver se a gente consegue chamar a atenção dele Imagina que legal o Dr. Pet Vindo aqui em casa Eu fazendo um vídeo bacana pra vocês Do Dr. Pet Tentando fazer o Kiko mudar esse comportamento E eu finalmente parar de receber essas mordidas aqui Ele parar de ficar dono de tudo Se vocês quiserem Vocês mandem vídeos lá pra ele também Vídeos do Kiko maluco Dono das coisas que tem lá no meu outro canal Gente, vamos tentar chamar a atenção Eu tô falando sério Eu não tô falando isso de brincadeira, gente Eu não aguento mais o Kiko já Perturbando o juízo da casa Tudo que cai no chão Ele fica tomando conta Você vai pegar, ele morde Isso é anormal Eu já não sei mais o que fazer Então, gente Por favor Vai lá e faz isso Por favorzinho Conto com a força de vocês nesse canal Até amanhã com mais um vídeo aqui Eu tô postando vídeo todo dia pra vocês Clique em gostei nesse vídeo E vamos ajudar esse vídeo Chegar ao Dr. Pet E ele me ajudar Certo? Muito obrigado Falou Você quer que o Dr. Pet Venha aqui Cuidar de você? Quer? Você vai obedecer o Dr. Pet Se ele vier aqui? Vai? Vai obedecer o Dr. Pet? Carinho Carinho